Agora, cada pássaro sabe a autonomia do seu voo, cada pássaro sabe a força da tua asa. Se determinados pássaros têm as asas cortadas, se determinados pássaros sentem que não podem voar, que ao abrirem a gaiolinha e verem o céu, se jogarão para fora e vão cair lá embaixo, vão se esborrachar e vão ser comidos por um bicho e não tem... Então dá um tempo, fica aí na gaiolinha. Mas enquanto está na gaiola, tenta acertar a tua asa, tenta voar. Faça o que for possível, para não depender tanto do alpiste, da segurança, do conforto da gaiola. Mas Flávio, que mal há naqueles que querem ficar para sempre na gaiola? Nenhum. E se você chegar a essa conclusão, beleza, não saia da gaiola. Fica, mesmo. Tem gente que não... Por tanto condicionamento, não tem condição mais de sair fora. Não tem. Eu conheço, me vem em mente um monte de gente quando eu falo isso. Não tem. Tem gente que não vai entender. Não adianta. A gente está aqui todos os dias, todas as manhãs falando. Ah, eu adorei que fulano ou fulana ou visse isso. Não vão entender. Não vão. A reação que terão vai ser a reação de desqualificar, de hostilizar. Como tantas vezes as pessoas me tratam, né? Nos meus conteúdos, assim. Já a priori, desqualificando, ofendendo, tal. É uma resposta, né? Própria da pessoa. Tem gente que já se acostumou tanto a andar de muleta que pensa que a muleta é a perna, faz parte do corpo. E se você tira aquela muleta, não tem como as pessoas andarem. Eu fico feliz de estar falando numa mídia mais restrita, mais... Aqui na rádio, enfim. Onde pessoas que me conhecem vêm... Eu não estou numa TV aberta, não estou falando para quem não veio para cá. Todo mundo que está aqui veio para cá. Eu não fui até ninguém, né? Então isso me dá um pouco mais de tranquilidade de propor esses voos de liberdade. Mas eu falo consciente de que os níveis desse voo, as alturas que você vai voar, variam. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.